ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Diretor de escola municipal no Parque 10 é acusado de desviar merenda e abusar de alunos com deficiência. Mulher é denunciada por oferecer pacotes de viagens falsos aqui na capital. Funcionária de sorveteria estuprada durante assalto na zona sul de Manaus. Eleições suplementares em visita ao TRE, ministro do Tribunal Superior Eleitoral Gilmar Mendes diz que decisões judiciais em Brasília ainda podem interferir na realização do pleito. E ainda mais apimentado, você vai ver que o preço do quilo da pimenta malagueta dobrou nas feiras da capital. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Boa noite. O Ministério Público investiga o caso de um diretor de uma escola municipal no Parque 10 que teria desviado merenda e ainda abusado de alunos com deficiência. O gestor do colégio permanece no cargo até a conclusão da investigação. A denúncia foi contra o diretor da Escola Municipal de Educação Especial André Vidal de Araújo no Parque 10, na zona centro-sul. Ele, Ivan Pinheiro Dantas, está na gestão do local há quatro anos. O caso foi denunciado no Ministério Público em março deste ano. O diretor é acusado de aliciar crianças e pais de alunos e também por desviar merenda escolar. Nós tentamos conversar com ele, mas ele não quis gravar a entrevista. Para este professor, a denúncia não procede. É uma denúncia que não está correta, é uma injustiça, né? O que estão fazendo com a pessoa do diretor. Uma das vítimas preferiu não se identificar, mas disse que teria sido alvo de assédios e até de agressões por parte do diretor, quando ameaçou contar o crime à polícia. E Ivan Pinheiro teria sido ainda flagrado, apalpando os seios de uma aluna com deficiência auditiva. Mas apesar de todas essas denúncias, esse grupo de mães também defende o gestor. O nosso gestor é uma pessoa digna, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que trabalha em prol dos nossos filhos. O carinho que tem pelo agente, isso aí é uma mentira. Quem inventou isso aí, isso não existe. É essa denúncia que fizeram indevida, porque o diretor ali não é essa pessoa que estão falando, não. De acordo com o Ministério Público, foi instaurado um processo investigativo que está na fase de análise de documentos. A promotoria responsável pelo caso também solicitou informações à Secretaria Municipal de Educação. E a polícia prendeu um casal com 7 quilos de drogas em Flores, na zona centro-sul de Manaus. O homem preso pode ter envolvimento com o assassinato do delegado Oscar Cardoso em 2014. O casal foi preso enquanto saía para abastecer bocas de fumo. Com eles foram encontrados 26 pedras de cocaína, 5 tabletes de maconha e um revólver. David Ferreira da Silva, conhecido como Gaúcho, já responde na justiça pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Dessa vez foi preso com ele, Jaqueline Menezes Ribeiro, grávida de 6 meses. No momento que eles estavam chegando na residência deles, avistamos o carro e ele estava de vidro baixo. E podemos ver as características dele, né? E com isso a gente teve a convicção de poder fazer a abordagem nele. Segundo a polícia, David pode ter envolvimento na morte do delegado Oscar Cardoso, filho que foi assassinado em março de 2014. E aí podemos verificar que ele foi preso em 2014 no decorrer das investigações da morte do doutor Oscar. Segundo o que está nesse processo, ele estaria junto com o traficante Piu Piu. Ele era associado ao traficante Piu Piu e estaria envolvido na morte do doutor Oscar. Ele foi flagranteado à época por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Hoje, por esse processo, ele tem uma condenação de 20 anos, o qual ele se encontrava foragido. David deve ser ouvido pela delegacia de homicídios. Ele e Jaqueline vão responder por associação criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma. É, e mais um casal foi preso por envolvimento com tráfico de drogas aqui na capital. E olha, os dois ainda são suspeitos de cometer um quádruplo homicídio no ano passado na M-010. Alzione Santos de Souza, Azinha e Júnior Lopes Feitosa foram presos por tráfico de drogas no Ramal do Leão, na M-010. No local, foram apreendidos cinco tabletes de maconha, 40 trouxinhas e duas pedras grandes de cocaína. A polícia militar, através da 26ª SICOM, desvencionou no local no fim da tarde de ontem e efetuou a prisão deles com material entorpecente e foi comunicado ao doutor Lavo que seria para que fosse dado cumprimento a mandagem de prisão, já que eles são suspeitos, autores de ser mandante de crime. O casal disse que a droga era para o consumo. Segundo a polícia, os dois comandavam a maioria dos assaltos realizados na estrada. Vale ressaltar que essa dupla na M-010 é responsável por vários crimes, comandar assalto a micro-ônibus, a ônibus e roubo que ocorre na estrada. Desde 2016, a dupla já vem sendo investigada pela polícia e eles são acusados de serem os autores de um quadruplo homicídio que aconteceu no Ramal do Mutiaco, na M-010. A investigação caminha no sentido de que as mortes ocorreram em razão de tráfico de dívidas de droga que um dos mortos possuíam com Zinha. Então, só que esses quatro acabaram morrendo porque três estavam dentro da casa para que não fossem identificados os autores, então eles acabaram sendo mortos também. Mas de fato, o motivo principal é a dívida que Emerson possuía com Zinha. A Alzione e Júnior foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Na manhã desta quarta-feira, 20 quilos de maconha do tipo skank foram apreendidos no porto privativo de Manaus. A droga estava dentro de uma mala em um barco que vinha de Tefé. A ação foi do DENARC com o apoio do Grupo Fera, depois de dois meses de investigação. O passageiro, dono da mala, não foi localizado e o proprietário da embarcação vai prestar depoimento amanhã na sede do DENARC. Ele entregou a lista de passageiros para a polícia e as imagens das câmeras do barco vão ser usadas nas investigações. Depois do intervalo, mulher é denunciada por oferecer pacotes de viagens falsos aqui na capital. E ainda durante visita ao TRE, ministro do Tribunal Superior Eleitoral Gilmar Mendes diz que decisões jurídicas em Brasília ainda podem interferir na realização das eleições suplementares. Os detalhes você confere já já. Legenda Adriana Zanotto